Desça já daí, vamos! O que está agrando? Olá, sargento. É que esse cara aí quer fazer um discurso e quer usar aquele brinquedo como bandeira. O que vai dizer? Eu quero dizer a essas pessoas que alguém as ama. Será uma experiência nova para elas. Mas, mas, aquilo, aquilo não é uma bandeira, é um brinquedo. Para mim, aquilo ali é bandeira. Vai em frente. Pode falar. Eu não sei muita coisa do que se passa por aqui. Mas sei que alguns de vocês estão tão cegos que estão rumando para um precipício sem perceber. Vejo vocês caminhando por aí como se possuíssem o mundo. E nem sequer sabem o grande perigo que estão correndo. Vocês não podem viver muito tempo aqui contando com a sorte. Alguém pode levar uma facada quando menos esperar. De fato, para alguns de vocês o tempo pode estar se esgotando agora. Qual é a arma? A arma? Uma bíblia? Talvez tenha uma arma nela. Para quem trabalha, para a gangue, é? Ah, é apenas uma bíblia. Cadê a arma? Eu não tenho arma. Eu sou um pastor. Se chegar perto de mim, eu te marco. Quero ficar aqui. Eu quero ser vagante também. Vá ao inferno! Não pode encarar uma plateia com as piores gangues de Nova York com uma bíblia. Eles vão crucificar. Por isso eu estou aqui. Deus me mandou. Eu tenho a sua vida em minhas mãos. Eu posso acabar com ela. Ou posso devolvê-la a você. Eu só quero dizer que existe alguém que se interessa por vocês. Ele se interessa muito por vocês. De fato, ele ama vocês do jeito que são. Será que já não chega de ferimentos e mortes? E quando ele morreu naquela cruz, ele era um homem. Como vocês. Com os mesmos temores, as mesmas sensações que vocês têm. Ele sentiu dor. Assim como vocês sentem dores. Diz aí, pregador. Esse seu Deus aí, ele... ele briga? Briga. Sim, ele briga. Está brigando por vocês agora.